O Business Insider escreveu sobre o que pensa LeBron James em relação ao clima de racismo nos Estados Unidos na governação de Donald Trump. O MVP da NBA por quatro vezes foi entrevistado na segunda-feira, 30 de julho, pelo jornalista da CNN, Don Lemon, durante a qual ele falou sobre a retórica de Trump no que toca aos atletas profissionais negros, e LeBron disse que, passamos a citar, o que eu reparei nos últimos meses é que ele tenta usar o desporto para nos dividir e isso é algo com que não posso concordar. Não posso sentar e não dizer nada. Fim de citação. Questionado sobre o que diria se tivesse uma audiência com o presidente, James disse, e passamos a citar, eu nunca me sentaria com ele.